É, eu acho que essa é melhor. O gladiador. Ayrton Senna. Caramba, eu acho que o pior trabalho que eu aviso foi quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. Tinha um primo meu que trabalhava na sorveteria, daí ele faltou, eu tive que cobrir ele. Na sorveteria do bairro lá, fiquei com maior vergonha, porque todos os amigos lá, todo mundo e tal. Eu acho que na época eu era bem envergonhado, eu fiquei morrendo de vergonha, mas foi legal. Denzel Washington. Ayrton, Ayrton Senna. Eu gosto de vôlei, basquete, futebol americano e Fórmula 1. Cara, tem um assim que eu tenho grandes recordações, é, mais ou menos ali em 2002, a gente tava lá no PSTC ainda, era um do Revelação. Foi assim quando bombou mesmo, porque eu lembro que tinha um jogador lá que jogava com a gente, ele tocava a cavaquinha, então ele foi o primeiro que levou pra nós lá, a gente ficou escutando no alojamento, assim. Carro pra mim, cara, é só necessidade, não é assim. Jornalismo. Falta da minha família, esposa e filhos. Acabar com a fome no mundo? Na família. Cidia bastante, olha. Caverna do Dragão. Com os meus fígats. Ixi, nunca cantei no caropeio Lasanha Lembra do meu primo que eu falei que era sorveteiro? Eu trabalhava na sorveteria Tinha um pé de abacate, um abacateiro No fundo de casa, eu brinquei com ele E ele era meio gordinho assim, né Peguei o chinelo e subi lá no abacateiro Aí coloquei o chinelo ali, mas no topo Desci e deixei lá Cara, dos meus, entre os 10 e 15 anos